Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série do Rewards aqui na Game Pass E no vídeo de hoje galera, vou trazer pra vocês essa missãozinha aqui do State of Decay 2, Jorgenaut Edition Você ganhar 50 pontos, tá? Como vamos ver o que diz aqui Matar 25 zumbis no State of Decay 2, Jorgenaut Edition para ganhar pontos de premiação exclusivo para membros Game Pass Ultimate Parece bem simples, vamos iniciar o jogo aqui Vamos ver se é isso mesmo Já iniciou aqui, nossa, bem rápido A gente tem que configurar o jogo, vamos deixar um brilho um pouquinho no alto pra ficar fácil pra gente ver Eu acho que vai ser fácil, porque se eu não me engano no mês de julho teve uma missão parecida com essa Só que você tinha que matar 100 zumbis Então, e a missão de matar 100 zumbis não era muito difícil Então vamos aqui Campanha Heart Hatch Break Impedir a Horda Será que não impedir a Horda? Dá, vamos tentar não impedir a Horda Iniciar um Day Break Vamos jogar Vamos clicar no online, né? Vamos clicar no online Abrir para... Abrir pra todos Galera, se você curte essa série aqui de vídeos do Rewards Deixa o like, se inscreve no canal aí Que a gente tá sempre trazendo pra vocês Quando sai alguma atualização nova aí pra vocês Pra vocês sempre ficarem informados da quantidade de pontos Sempre ganhar os pontos aí Tá ligado? Bonitinho Então isso daqui é só confirmar, né? Eu vou de M4 mesmo E vamos ver aí Mataram 25 zumbis, galera Vamos pular aqui Não, você é o próximo time Boa sorte Ou... O que é isso É isso aqui é o nosso parceiro Beleza, beleza 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 Vamos ver aí Temos que ir aonde Temos que ir aqui Já ganhamos uma conquista aí Aparentemente é isso Mas vamos que vamos aqui Temos que matar 25 Ok Você é negativo Não matem Vou descer aqui A primeira ordem está vindo, hein galera Ai Eu não sei como é que corre. Carrega a arma. Mata aqui. Vamos matar aqui. Vamos atacar a espada. Vamos ver se melhora. Eu acho que já está quase, hein galera. Eu não vejo mais mais. Pelo menos por alguns minutos. Eu não vejo mais. Eu não vejo mais. Não vejo mais os zumbis aqui ainda. Já foi 18, galera. 18 de 25. Então vamos voltar aqui no game. 18 de 25. A espada está encarnada. Ele vai para a área defensiva. Eu não vejo mais. Essa é a minha parte favorita. Carrega aqui. Carrega. É isso mesmo, galera. Estamos no caminho certo aí. Agora vamos esperar a próxima horda. Para terminar. Tá. X, X, X. Apertar X, galera. Aperta X pra matar eles. Com a espada. Apertando o X aí a gente mata eles e... Eu acho que foi, hein? Foi a solicitação, galera. Contou aqui a solicitação. Acho que a gente pode até sair, galera. Sair do jogo, ser para o menu principal. Vamos ver lá. Aparentemente contou, hein, galera? State of the King, hein? 25, 25. 75 pontos. Vamos ver se contou. Oh, yeah! 25 zumbis matados, galera. Então é muito simples. Vocês não vão gastar aí mais que 10 minutos. Foi a gravação inteira desse vídeo, mas provavelmente eu vou cortar em algumas partes. Né? Acelerar em outras. Mas olha isso, galera. Então vocês viram ali. Dá para fazer naquele esqueminha ali, tá ligado? Você vai, puxa um lobby online mesmo. E daí vai ter mais gente te ajudando. Mate 25 zumbi em State of the King. Missão concluída. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Tamo junto. Se inscrevam no canal se você curte esses vídeos, curte essa série. E tamo junto, galera. É nóis que tá, nóis que fica. Abraço por trás. Beijinho no popote. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.